E aí pessoal, aqui é Júlio Vinhal do site Filmes e Games O seu site de Filmes e Games na internet E hoje eu estou aqui com o programa Fique Por Dentro Especial, hein? Eu estou aqui com um grande amigo, fotógrafo, Eric Corrêa Eric, porra, brigadão, velho Você ter me recebido aí pra gente fazer essa entrevista Show, show Como que surgiu, cara, essa... A questão da profissão de fotógrafo Como que isso... Qual foi essa essência que pintou logo de momento Que falou assim, meu, vou mudar minha vida radicalmente Como que foi isso? Cara, Julião, eu sempre gostei de fotografia Mas entrei na fotografia de certa forma meio tardio Hoje eu estou com 36 anos Há 10 anos atrás, eu tinha 26 Ou seja, com 26 você já sabe o que é na vida e tudo mais E eu fui me tornar fotógrafo com 26 anos Então, uma década é um tempo razoável É um tempo considerável pra você produzir bastante coisas E foi o que eu fiz, de 10 anos pra cá Foram os anos mais interessantes da minha vida Estou falando de 2003 para 2013 E amo fotografia, amo o que eu faço E é isso aí, trabalhando, vivendo, viajando Fazendo o que eu gosto E nessa, obviamente, teve a questão do gosto Você falou, meu, puta, é isso que eu quero fazer e tal Mas teve algum profissional da fotografia que você se inspirou? Isso chegou a acontecer? Como que é? Cara, quando eu decidi me tornar fotógrafo Eu me lembro, na época, de estar ouvindo convicções muito minhas Eu falei, pô, é o que eu quero Preciso entrar de cabeça e tudo mais Mas, assim, desde a década de 80 Desde que eu sou adolescente Desde que eu sou moleque, assim, que eu me dou conta Eu lembro de curtir trabalhos de fotógrafos Trabalhos de cineastas O Sebastião Salgado, que é um ícone brasileiro O cara é o nosso Cartier-Bresson O cara é um clássico da fotografia brasileira e mundial Eu lembro de ter visto alguma coisa dele no final da década de 80 Que me impactou profundamente Aquilo, sabe, ficou marcado Para um jovem olhar o trabalho e ficar se perguntando Pô, como é que isso é feito? Quero entender mais, quero tentar fazer um dia Isso é muito instigante para um adolescente Aí isso me acompanhou bastante ao longo da vida Hoje eu ainda continuo sendo admirador do Salgado De outros fotógrafos também Fotógrafos de outros países Muita gente me inspira até hoje Eu, assim, não sou conhecedor Desse segmento de fotografia Mas tem um Eu lembro que até muito tempo atrás Cheguei a comentar com você A gente estava em uma grande livraria aqui em São Paulo E eu comentei com você Cheguei a ver o livro e te mostrei na época Do Robert Capa Meu, devia ser uma profissão A dele, pelo menos, né? Devia ser uma profissão extremamente Porque o cara foi fotógrafo de guerra Fotografou dia D Dia D Dia D O cara desceu Ele perdeu um monte de foto É, né? Esse dia D foi um negócio interessante Porque ele é considerado o fotógrafo de guerra Você pega século XX Fala dos grandes fotógrafos de guerra O Capa é uma referência E foi essa história do dia D Interessantíssima Porque o cara Ele desceu junto com os aliados Numa das praias da Normandia E, quer dizer, enquanto todo mundo O sustentava um fuzil Alguma coisa O cara estava lá com a camerazinha dele Descia lá E, embaixo de rajada de tiro De granada O cara sobreviveu Os soldados Os marines Costumavam falar Que nos pelotões em que o Capa estava Ele trazia sorte pra galera Ele era um amuleto de sorte Ele sobreviveu a esse dia Só que os filmes dele não sobreviveram Curiosamente Porque ele deixou na mão de um revelador De um cara Que ficou nervoso na hora de revelar Exatamente E aí o cara fez cagada lá E acabou queimando com os filmes dele Então, assim Parece que existem pouquíssimos registros De fotos do Capa Imagina você Sobreviver um dia desse E o cara, o laboratorista Estava detonando os filmes Não, e outra coisa A cabeça do profissional nessa hora A cabeça Eu imagino assim O cara deve ter Separado os mundos Ele falou Eu estou aqui Para registrar E mais nada Acho que acontecia em volta dele Só na lente Ele só enxergava Olha, cara Porque, meu A gente vê pelo menos Os relatos Vê algumas coisas E vê, por exemplo O filme do Spielberg O resgate do soldado Ryan Mostrou bastante Como A fotografia do soldado Ryan Muito inspirada Na fotografia do cara Exatamente Você imagina Você se põe em lugar Um segundo Você já fala Meu, isso deve ter sido Terrível E o cara Estava lá Com a maquininha dele Registrando E outra, cara A situação do combatente Do soldado Numa região de guerra Já é por si só Uma coisa Muito Muito especial O cara está ali Para guerrear Ele está ali Porque um exército Tem interesses Geopolíticos Geo-econômicos De dominar Então O soldado Ele é obrigado A apontar uma arma Para um outro ser humano E tirar a vida De outras pessoas A vida de um soldado Por si só Ela já é Estenuante É o extremo É o máximo Que alguém pode compreender Imagina você De um fotógrafo Que não está Com uma arma na mão Está envolvido Em tudo aquilo Que os soldados Estão envolvidos Única e simplesmente Para sair dali Com fotografias Então Eu acho que a missão Do fotógrafo Tem Do fotógrafo de guerra Tem uma aura De Eu estou aqui Estou acompanhando vocês Estou acompanhando vocês Soldados Preciso sair daqui Com boas fotos E se sair daqui Vivo Muito melhor Meu Essa coisa Esse cavaleiro loucão E ele também Teve uma Uma Ou mais fotos Mas teve uma Em questão Que ficou muito famosa Que foi a do soldado Numa guerra Na guerra civil espanhola Que ele captou O momento Em que o soldado Estava soltando O fuzil Caindo para trás E tomando um tiro Na cabeça Exatamente Parece que o chapéu Caindo assim Até com um pouco De sangue Jogando É impressionante Olha a foto Impressionante Impressionante O Eric Explica para o pessoal Que está assistindo O nosso canal Aqui O programa Fique por dentro Como que surgiu O projeto Emergentes Ele é um livro Documental É um livro documental Um livro de fotografia Documental Que eu fiz em 2008 E Assim Das várias angústias Que vem Que vem cair no colo Do dia a dia Dos fotógrafos E das pessoas Que se interessam Por esse tipo de tema Como eu No caso Eu em 2008 Se falava muito Em país emergente Em China Índia Em Brick Esse tipo de coisa E a gente Nós brasileiros Nós vivemos Em um país emergente E naquela época Eu lembro de ter falado Como que é Viver em um país emergente Então eu queria Através de fotografias Tentar responder Essa pergunta Como que é Viver em um país emergente Quais são as dúvidas Quais são os dilemas E tudo mais Então o que eu fiz Foi um livro De fotografias De foto de rua Mesmo De sair andando Nas ruas Sobre Índia China Argentina México Brasil E Rússia Foram seis Lugares Em que eu praticamente Vivi nesses lugares China por exemplo Eu fiquei 45 dias Fotografando Já emendei Já fui pra Fiquei mais um mês Na Índia Depois Querendo Querendo viver Como as pessoas vivem Entender os problemas Das cidades E andar Com o transporte coletivo Que elas andam Sentir o ar poluído Que elas sentiam E isso resultou Em um grande Ensaio De fotografias Documental Que eu publiquei Em 2008 Que se chama Emergente Foi um trabalho Bastante icônico De tudo que eu fiz Até hoje E quanto tempo Demorou um projeto Desse? Demorou um ano Você citou que Na China? Foi na China Eu fiquei 45 dias Um ano Então Entre idas e vindas Idas e vindas Assim No prazo de um ano Eu já tinha Feito todas as viagens Editado o trabalho Escolhido as fotos Tratei as fotos Montei o livro E publiquei Foi num prazo De mais ou menos um ano Fora uma pesquisa prévia Que eu já tinha feito E de todas Desses países Que você visitou Emergentes Há algum Que impactou mais? Você falou Nossa Realmente Esse México Olha Todos impactaram Eu Quando eu escolho Algum lugar Que eu vou pesquisar Eu geralmente Já acabo Desenvolvendo Uma curiosidade Natural Sobre aquele lugar Eu já quero Conhecer tudo E ler tudo Sobre aquele país Índia É interessantíssimo Rússia É interessantíssimo México Muito legal Então Eu acho que toda Viagem é rica O suficiente Se você se propõe A fazer coisas interessantes Viver uma experiência legal E recentemente Não tão distante Em 2011 Teve um outro projeto Que foi o projeto Ameaçados Qual que foi a ideia Desse projeto? O projeto Ameaçados Eu mais ou menos De dois em dois anos De três em três anos Eu paro Tudo na minha vida Para me dedicar Aos meus grandes ensaios Pessoais E o Ameaçados Foi o segundo grande trabalho Que eu me dediquei A fazer isso Foi em 2011 Dois anos atrás Foi mais ou menos Uma continuação Do meu primeiro projeto Em que eu escolhi Alguns lugares Que poderiam correr o risco De desaparecer No prazo de cem anos Então eram lugares Em risco No século XXI Como as geleiras do Ártico Como a nossa mata atlântica Aqui no Brasil A geleira do Kilimanjaro A Maldivas Que é o país mais baixo Do mundo Que está sofrendo Com o aumento Do nível das águas Então eu ia para esses lugares O objetivo era fazer Uma exposição E um livro também Isso acabou rolando mesmo No início de 2012 Teve uma exposição No Museu da Casa Brasileira E um livro Um livrão grande E tudo mais Sobre esses países Que eu visitei Foi um projeto De muita pesquisa De um peso editorial Muito grande E assim Para mim Foi uma experiência humana Absurdamente gratificante Aprendi muito Cresci muito Me mudou Me impactou Profundamente Então nós podemos dizer Que estamos próximos A ter uma novidade Por aí Então Um novo projeto Você tem algum novo projeto Então Se a gente seguir Essa De 3 em 3 anos De 3 em 3 anos Você está quase É uma trilogia É igual Vamos fazer igual Esses filmes agora Vamos fazer uma trilogia De 3 em 3 Depois eu vou fazer O reboot Os reboots E depois os prelúdios Dos projetos Mas assim O material vai ter bastante Mas assim O material tem O material tem Mas é que Eu agora Eu estou me dedicando A um trabalho Que apesar de desenvolver Uma logística Meio complicada também É um projeto De fotografia documental Em que Eu vou fotografar Lugares Onde as pessoas Tiveram sua vida Alterada Completamente Da noite para o dia Por causa De algum acontecimento externo É um projeto Bem Pessoal É um projeto Mais íntimo Em que eu vou falar Sobre a vulnerabilidade humana Eu estou indo para lugares Em que as pessoas Acabaram sofrendo Com alguma mudança Radical Que aconteceu Naquele lugar Por exemplo A revolução cubana Quando a revolução Aconteceu em 59 60 Mudou a história Daquele país Definitivamente Entre outros lugares E aí eu estou tentando Fazer um ensaio fotográfico Bastante documental Bastante lírico Ali sobre o dia a dia Dessas pessoas Desses lugares Tá bacana E eu tenho acompanhado Eu tenho acompanhado No seu site Também Na sua fanpage Você tem Alguns projetos Alguns workshops Que você vem desenvolvendo Conta aí um pouquinho Para a gente A ideia desses workshops É a seguinte Eu vinha fazendo Muita coisa Produzindo muita coisa E quando você está Em campo fotografando Você acaba pensando demais Você acaba guardando Muitas micro experiências Do teu dia a dia Ali E aí teve uma hora Que eu achei Que chegou o momento De precisar dividir Isso aí Compartilhar Então eu criei Um workshop Que na verdade Eu já ministrei Esse workshop De fotografia documental Duas ou três vezes A última delas Vai ser aqui Que eu estou fazendo Vai ser aqui Na minha casa Na sala de casa Vou reunir uns amigos Aqui Para compartilhar Os meus maiores aprendizados Que eu tive em campo Fazendo essas coisas Pô bacana Foi A ideia é essa Eu acho que é mais Orientada Júlio Para fotografar Fotógrafos que estão começando Pessoas interessadas Então isso é para você Que talvez queira Entrar no segmento De fotografia É uma boa sacada Então Geralmente é Para quem já fotografa Para quem curte fotografia Quem quer se desenvolver Em fotografia de rua De repente ficar ligado Aí no meu facebook No meu site Quando tiver alguma turma De workshop Eu acho que é o negócio O endereço do site Do Erico Está aparecendo aí No seu visor agora Facebook também Sim Então É o seguinte Acompanha O cara está cheio de novidades Aí também O Erico Durante esses projetos Que você tem desenvolvido As visitas que você fez Aos países Teve algum momento marcante Aquela foto Ou aquela cena Que você falou Essa pegou Puta cara Puta cara Mexeu Teve 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 Júlio Mas é São tantos Cara Eu já fotografei Violência contra as mulheres Eu já fotografei O gelo do Kilimanjaro Derretendo Eu já vi o Ártico Aquelas grandes geleiras do Ártico Se mexendo Então É uma coletânea De micro Histórias Que todas Acabam compondo Uma 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 oportunidade De você Evoluir Amadurecer Se engrandecer Como pessoa E tudo mais Agora Um momento Marcante Assim Eu não vou me lembrar De um agora É por isso que eu fiz O meu site Que é uma coletânea De histórias Que acaba sendo Uma coletânea Exatamente É igual aquela história Do Henry Jones O pai do Indiana Jones Ele falou Eu anotei As coisas do Santo Grau No diário Justamente Vou ter que ficar lembrando O meu site Também Nessa linha O Diário de Bordo O Diário de Bordo Exatamente Perfeito Então Como você definiria A humanidade Depois de tudo Dessas captações todas O que você definiria hoje O Érico Healer Definiria Como está a humanidade Hoje em dia As questões sociais Como você definiria O Júlio Depois de ter ficado Dois anos Olhando para países emergentes Para lugares Que estão ameaçados Do planeta Para mim ficou Claríssimo Como que o ser humano É fantástico Na capacidade De destruir O mundo que vive Isso Para mim Ficou Tanto se auto destruir Destruir a sociedade Que vive Então assim Da mesma forma Que o homem constrói O poder de destruição É algo que você Acaba legando Para outras gerações Então a gente vive Num mundo hoje Que é um legado De guerras E de destruição E de coisas Que devem Combustíveis Que foram erroneamente Decisões erradas Chamadas E termos de queima De combustíveis fósseis E tudo mais Que historicamente Agora A gente está tentando Reverter Esses erros Do passado Então se a humanidade Eu falo como fotógrafo Eu não sou cientista Político Eu não sou filósofo Não sou nada Mas Você se propô A caminhar Numa grande cidade Onde estão ali Todas as diferenças sociais E você realmente Caminhar com a cabeça aberta Coração aberto De preferência Com uma câmera na mão Ou alguma coisa Alguma forma De captura de imagem Ou de texto Seja autor Você acaba Compreendendo Que alguma coisa Muito errada Está em curso Já tinha Já estava sendo errada Muito tempo atrás Já estava sendo errada E esses erros Se perpetuam E não tem Prazo de validade Não tem prazo de validade O que a gente pode fazer É tentar fazer a nossa parte Ensinar os nossos filhos E rezar para que As coisas passam Para que a humanidade Tenha a possibilidade De começar uma nova era Novo tempo De boa vontade De homens de boa vontade De pessoas querendo se ajudar Sabe Exato Está faltando Eu acho que Se a gente fizer a nossa parte E praticar isso no nosso dia É como uma inércia Isso vai Afeitando as pessoas Contagia E não é difícil Isso não é difícil Não é difícil Mas você Basta você dar uma coisa Que é a boa vontade Você tem que ter boa vontade Você tem que se empenhar Em praticar o bem Mas você tem que se monitorar Diariamente Exatamente Para que você exercite isso Para que não fique uma coisa Sabe Que você Só pense Não Você tem que exercitar Diariamente Passar pra frente Passar adiante Exatamente Mudando de assunto Radicalmente agora Érico A gente se conhece já O que Uns 10 12 anos Mais ou menos E eu sei Que o Érico É fanático Por pelo menos Duas trilogias Que eu conheço Que eu sei Que é Star Wars Na nossa época Guerra nas estrelas Que chega pra gente Na minha cabeça Sempre foi Guerra nas estrelas Na nossa época Episódio 4, 5 e 6 4, 5 e 6 Exatamente E também Poderoso Chefão Poderoso Chefão Mas vamos Entre outras Entre outras Da Indiana Jones Indiana Jones Que já não é mais trilogia Na nossa época Era trilogia Era Já não é mais Já não é mais Mas me conta aí Star Wars Como que pintou Essa coisa Desenhar Você também brincava Com o cabo da vassoura Brincava com o cabo da vassoura Você era Jedi Ou você era Sith Não Eu era Jedi Jedi Mas assim Cara Uma vez Eu cresci na década de 80 Eu nasci na década de 70 Eu cresci na década de 80 Então Da repente você pegou ali Indiana Jones A gente bebia dessa fonte Web Star Wars Harrison Ford O cara Tudo que ele fazia Você queria acompanhar Exato Muita coisa boa De volta pro futuro Nossa De volta pro futuro De volta pro futuro 2 e 3 Foram filmados juntos Eu ficava embasbacado Eu ficava esperando Cartaz Apareceram no cinema Eu ia pro cinema Pô, não viu cartaz Do 3 ainda Não, é verdade A pessoa fala É muito nostálgico Mas não é Sabe o que é, cara Realmente é nostálgico Que te traz lembranças Formidáveis Você falou de volta pro futuro Você falou de volta pro futuro Eu, cara Eu tenho dois momentos Que pra mim Eu nunca mais esqueço Na minha vida Um momento foi com o meu pai O outro momento foi com a minha mãe Anos me levando no cinema Meu pai me levou pra assistir, cara Olha só Entregando a idade É, no cinema Ah não Mas eu sou novinho, cara Eu fui assistir King Kong O de 33? Não Não, um pouquinho depois Um pouquinho depois Meu pai foi Desculpa Minha mãe foi me levar Pra assistir King Kong Eu cheguei No lado do prédio Tinha um cartaz de madeira King Kong Tamanho Foi um momento marcante E o outro foi Meu pai me levou pra assistir Superman O filme Christopher Lee Christopher Lee O um Fantástico É a primeira vez na minha vida Que eu estava vendo um homem voar Um super-homem, cara Então aquilo foi marcante Por vários fatores Um porque Era meu pai Junto comigo Assistindo filme daquele Outra Minha mãe Me levando pra Exatamente Então o gosto Meu gosto por filmes hoje Pai e mãe Ó Não, mas olha Bom gosto Eu confesso Que eu tenho uma admiração especial Pelo Superman Pelos primeiros filmes do Superman Se bem que Da mesma forma Que a gente tem que enaltecer O que é bom A gente tem que Sentar o pau No que é muito ruim O Superman 4 Que fizeram Super-homem Em busca da paz Aquela coisa Que é ruim Mas de uma E tem o Gene Hack Não E assim Dá pra você Passar a régua um pouco Você fala Não, tudo bem Vai Deixa quieto Não Não Exatamente A visão tem que ser essa Não chega a manchar O Não chega a manchar Exatamente Agora você falou De lembrança do pai Cara Tem uma que é muito boa Porque eu Eu lembro que meu pai Me levou pra assistir Indiana Jones O Templo da Perdição E eu era moleque Tudo Eu sabia Ler mais ou menos Escrever e tudo mais Só que eu não entendi inglês Não entendi nada Ele foi levar Uma sessão legendada E eu lembro que eu assistia aquilo E aí no final Ele me perguntou O filme é bom Você gostou O filme é sensacional Eu não entendi nada Que eles falaram Tirando esse detalhe O filme é ótimo Depois tem A Última Cruzada Tudo mais Agora Esse último Indiana Jones Que teve aí O Reino da Cadeira de Cristal Eu tenho muitas restrições Tecnicamente Ele é É perfeito Tudo mais Eu acho que Se explorou ali Um outro lado Do Indiana Jones Da paternidade Tudo mais Ele ter reencontrado A Mary Mas eu acho ali Que Em termos de roteiro De explorar Aqueles seres interdimensionais Aquilo foi um equívoco Eu tenho uma visão Pra certas coisas também Eu acho assim Tem coisas que você Não deve mexer mais Então Você tem lá Uma trilogia Que deu certo Até a terceira Você começa a pensar Numa quarta Numa quinta Numa sexta Edição Uns reboots Eu já começo a ficar um pouco Temeroso Exatamente Porque você está Tem coisas que não devem mexer Não dá pra mexer Algumas não Até certas É igual você estava comentando A gente estava batendo papo Antes da gente começar aqui Dos prelúdios Tem prelúdios que Bate certinho Bate bonitinho Então você não se troca Pô Até aqui O que eu acho engraçado também Porque desde o Batman Do Tim Burton De 89 Que quando começou A Hollywood começou a voltar A atenção para super herói De novo E tudo mais Depois queriam Entrar no universo Do Homem-Aranha Daí o Sam Raimi Fez esse Homem-Aranha Com o O Tobey Maguire Até que foi uma trilogia legal Foi uma trilogia bacana O 2 é muito bom Exatamente O 2 é muito bom Mas assim O que eu acho interessante É que mesmo De uns 7 anos pra cá Eles estão começando A reinventar trilogias Que já haviam sido começadas Exatamente Filmes de super herói Então olha Aconteceu isso Com o Super Homem Que fizeram Os Superman Returns Que com a porcaria Estão relançando O Man of Steel agora O Homem-Aranha Que promete 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 Eu acho que já estou mostrando Demais nos trailers O problema dos trailers Hoje está sendo isso Então se Começa a se contar Muito a coisa Já no trailer Exatamente Tem que tomar alguns riscos Mas o elenco Bem definido Bem definido Bacana Os General Zodbo Também Mas olha O Homem-Aranha O Zodbo é animal Bom, bacana O cara está com sangue No Zodbo Gostei Agora o Reinventar o Amazing Spider-Man Cara, eu não gostei Do Amazing Spider-Man Mas não tinha Eu achei Eu achei aquele Aquele lagarto lá Horroroso Péssimo vilão Sério? Péssimo vilão E Outra trilogia Que acabou se reinventando Tiveram Três filmes recentes E três atores Um super-herói Foi o Hulk O Hulk O Hulk Fizeram três filmes do Hulk No terceiro Vingadores Três atores Três atores Parece que o Mark Ruffalo Se encaixou um pouquinho melhor É, o Edward Norton É um puta ator Eu acho que ele daria certo Se tivesse uma continuidade Pode ser Mas não sei quais as questões Não se deu continuidade Mas o Mark Ruffalo Cara, pra mim ele surpreendeu Nos Vingadores Mandou bem Eu acho que mandou bem pra caramba Aliás, um parênteses aí Falando de um dia a dia Ela tá falando de super-herói Pô, Os Vingadores Cara, que filmaço, hein Bom, meu Bom, cara Um dos melhores filmes Olha Filme de super-herói recente Que eu achei que detonou Mas detonou Pra mim O Homem-Aranha 2 Do Dr. Octopus Do Power of the Wire Achei bem legal Vingadores E o Cavaleiro das Trevas Com o Heath Ledger Com o Hulk de Corina Puta, esse cara Sensacional Sensacional O Heath Ledger Ele não precisava fazer nada Se ele quisesse O Heath Ledger Catapultou a aura dos vilões Pra uma escala Que vai ser difícil De ser atingida É que assim, né A gente teve Batman Da década de 60 O Coringa Romero Era um estilo Era um estilão Era um estilão O Nicholson Da década de 80 Outro Outro padrão De interpretação Que muita gente acha melhor Divisor de águas É, divisor de águas E o Ledger, cara Esse cara É assim Pra mim Pra mim o Heath Ledger Você olhava Se já dava medo Se já tinha medo Exatamente Apesar de ser um Aquele Coringa Destrabelhado Engraçadão Mas o perfil psicológico Do cara Você tá assistindo Você fala Meu Esse cara vai fazer Coisa grande Vai fazer estrago E você ficava aguardando E o cara do nada Estragava E botava pra quebrar Foi improviso E o trabalho de voz dele O trabalho de voz Aquela voz anasalada Ele era muito bom Muito bom O cara ganhou o Oscar Póstolo Ganhou o Oscar Depois de morrer Mais um filme de super-herai Que eu recomendo Na Nova Safra Que funcionou Homem de ferro Homem de ferro Tony Stark Tony Stark Vamos dizer assim Vamos falar assim Você tem os Vingadores Mas você tem O Tony Stark Não o cara ali Ele é o Capitão do Tinho É o Capitão do Tinho Gostei do Capitão América também Bacana Bacana Bem Agora Deixa eu falar Os que eu odiei Cara Odiei Vamos ver se Vamos ver se bate Vai ter Vai ter Internauta aí Detonando Mas eu não vou ser Super honesto Motoqueiro Fantasma Odiei Você não curtiu Nem o primeiro Não Nem o primeiro Achei que deu tudo errado Aquele filme Demolidor Mas cara Tem muita coisa De super-herói Que acabou rolando Puta Eu achei esse Quarteto Fantástico Não 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 Funcionou Direito Não gostou Não Não gostei Eu acho que vai ter Um reboot Agora Esperemos que Seja um pouquinho Vamos torcer Para que seja legal Agora vem cá Voltando um pouquinho Para a espera Star Wars Vamos falar de coisa séria Agora Recentemente A Disney anunciou A compra da Lucas Fields Como você está vendo Agora A continuação Porque vai ter o episódio 7 Parece que de dois Em dois anos Vão lançar um Pois é Você tem alguma Coisa que você teme Que aconteça Não Isso não pode mais acontecer Se acontecer Os caras vão queimar Ou não Acho que vai ser um Percebido diferente Que a Disney Meu Não Tudo bem Mas essa Eu acho que é diferente Essa é uma trilogia O Star Wars Era uma trilogia Depois teve a nova trilogia Que apesar de muitas críticas Funcionou legal Gostei do episódio Um, dois e três Principalmente do três Essa é uma trilogia Diferente Eu acho que a Disney Não pode errar Os caras não podem Pisar na bola Então eu acho que o que vai haver É muito respeito Aos originais Tanto que Parece que Mark Hamill Harrison Ford Vão voltar ainda Então eu acho que o que vai haver É uma grande reciclagem Em termos de continuidade Do roteiro Já havia se fechado Um ciclo muito grande No Retorno do Jedi Então só se começar Alguma Algum Algum ponto de De desequilíbrio Da força Em algum Canto da galáxia Que comece uma nova história Mas é uma coisa Que não tem fim também Então assim Vamos deixar uma coisa bem clara Todo mundo sabe Que a finalidade disso Tudo é bem comercial Senão A história já estava contada Vão voltar A interferir Uma história Que já estava contada E o que tudo indica Que vai ser uma continuação Do Retorno do Jedi Então temos que falar De Luke Temos que falar De alguma forma Vai ter que ter Algumas pressagens Algumas relembranças Muitas referências Muitas referências Exatamente Que é o que eu imagino Que aconteça É cara Pode ter certeza Que o C3PO e o R2D2 Vão estar nos três E o C3PO e o R2D2 E o C3PO e o R2D2 Vão estar batendo a cabeça De montão Para tentar Vai ter um monte De planeta novo Um monte de vilão novo Agora Eu assim Estou muito afim de ver Eu quero Mas você teme alguma coisa Assim do tipo Meu, isso aqui Não pode acontecer Não, o que eu Assim Não, na verdade Eu não estou com nenhum Temor Assim, a princípio Não Agora O que eu gostaria É que fizessem Uma Preservassem Aquele ambiente Da década de 70 80 Que terminou O Retorno do Jedi Aquele corte de cabelo Aquelas roupas mais Do Landry Carishan Aquela roupa mais Tradicionalzona Os caras com mocassim Tudo mais Então imagina Você preservar Uma aura Década de 80 Só que meter Um efeito especial CDI de TOF Assim De última geração Ia ficar muito bom Tende Ia ficar muito legal Então assim Eu estou mais Na expectativa De ver Do que temendo Que alguém Meta a mão Para fazer besteira Gostei da escolha Do diretor Apesar de que foi o cara Que acabou de dirigir O novo Star Trek Então houve um ponto De intersecção Entre dois universos Que não tinham nada A ver um com o outro Aliás Só concorriam Pô Pegaram um diretor Que renasceu Star Trek Para renascer O Guia nas Estrelas Mas é um cara De confiança Do George Lucas Ivalo Diga-se de passagem Porra O Star Trek Puta filme Até porque É um elenco De peso Os caras Mandaram muito Ajudou bastante E poderoso chefão Eu sei que você também É fanático Nossa Sei todas as falas Do filme Sei E assim O clássico Você tem que ver E rever Você está sempre Absorvendo alguma coisa nova É incrível A minúcia A relação Entre os personagens O terceiro Poderoso Fifão 3 Que muita gente diz Que é o pior Eu acho muito bom Mas tão bom Quanto os outros Exatamente O desfecho da trilogia A trilha sonora Eu gosto muito Dos enquadramentos Da luz Dos filmes Al Pacino O papel do cinema Número 1 É o Michael Corleone Então Al Pacino Teve a felicidade De interpretar O Michael Corleone Em 3 etapas da vida E ser genial Nas 3 Porque o O Michael Corleone Ele é um personagem Onde a gênese dele É no primeiro filme Onde ele é um cara Que não queria se envolver Com a máfia E tudo mais E você assiste Tudo aquilo Deslumbrado Com aquela interpretação Com aquela história Do nascimento De um herói Anti-herói Que você acaba gostando No segundo O cara está Na apoteose Da loucura Mafiosa dele Ele é o dom Ele está no olho do furacão Está no olho do furacão O 2 é o olho do furacão E no terceiro O Michael Corleone Quer se redimir De tudo que ele fez E aos poucos Ao longo do filme Ele vai tentando Apagar Tudo que ele fez De ruim Para as pessoas Deixar Tentar colocar Embaixo do tapete E recomeçar uma vida E tudo acontece Do jeito que é Então Eu amo Estou sempre Tudo que se fala A respeito de Poderoso Chifão Comprei os últimos Blu-rays Assisti tudo Já cometi essas loucuras Já assisti um Atrás do outro Perfeito Fica horas e horas Adoro Não cansa Não cansa Não cansa Não cansa E é um filme Diferente de Às vezes até de um Star Wars É um filme que você conversa Com teu pai Com teu avô Com várias gerações E está todo mundo ali Sempre fazendo uma referência A genialidade Que foi aquilo Desde o primeiro Desde o primeiro Tudo Da primeira cena do primeiro A última cena do terceiro É irretocável Irretocável Muito bom Muito bom Muito bom Bom, Erico Mudando do filme Para game Você curte games? Puta Eu jogava Alguma coisinha Lembra quando começou O PC? Você carregava Os games no PC Quando começou Aquela Era de você ter O computador Dentro de casa Jogava Príncipe da Persia Príncipe da Persia Pósforo Verde Fred Harden O Disquete Cinco Disquete O Disquetão Então nessa época Eu acabei virando Meio Nerd Zone De game Cara, depois parei Não entrei na geração Dos Playstation Dos novos Não entrei Assim Às vezes Eu bato o olho Num futebolzinho Num desses De guerra De tiro Eu acho interessante Mas não Não tenho em casa Não pratico muito Bacana Então eu vou pedir Para o Erico Fazer um bate-pronto Vai indicar Indica um filme Para o pessoal Pode ser filme antigo Um filme que você for Esse filme Vocês assistam aí Que é um puta filmar Pô cara Vamos lá Eu vou indicar dois Eu vou indicar um Um das antigas E vou indicar um Que eu estava querendo Muito ver Recentemente Acabei vendo E adorei Bom Das antigas Cara Blade Runner Blade Runner Blade Runner Vamos falar sério Vamos elevar isso aí Para um nível Blade Runner Blade Runner Blade Runner É um clássico Do clássico Do clássico Detalhe A versão Sem a locução O original Original do Ridley Scott Vamos pôr os originais Os originais E recentemente Cara Eu vi aquele Filme de vampiro Sueco Chamado Deixa ela entrar Porra Sensacional 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 Se você não assistiu Deixa ela entrar Deixa ela entrar A versão sueca A versão sueca A versão sueca É Porque Hollywood Já fez a versão americana E é um lixo total E você tem visto Tem ido no cinema Atualmente Cara O que eu fui ver Recentemente No cinema O último ano Deixa eu ver Puta meu Vingadores Fui assistir O Amor Eu não assisto Só quem Está assistindo A gente Acha que eu só Fico vendo Um filme de herói Não Esse é O Bor Eu assisti um filme O Bor Não Mas eu O que eu fui ver Eu assisti O Amor Assisti Desses do Oscar Assi o Argo Achei bem legal Argo Muito bacana E é isso Assisti A Hora Mais Escura Do Bin Laden Fantástico Muito bom Fantástico Eu vou indicar Um filme aqui Pro Erico E vou indicar Pro Mau Mau Franco Grande amigo Editor-chefe Da Fulnes e Games Pra você Mau Que curte um filme Gore Assiste Pneu 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 igual de carro Pneu de carro Pneu de carro O nome do filme Chama Pneu Pneu Mau 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 Franco Pneu Assiste a isso Deve ter assistido Deve ter assistido Curtir o corre Isso aí Se você quer dar uma porra de risada Assiste Pneu Pneu Você vai me xingar Mas você é meu amigo Você vai gostar Mas é pneu mesmo Cara Eu assisti Um tempo desses Atrás Eu vi na Tarjazinha Pneu É esse mesmo Eu vou assistir Você O que é isso Detalhe Ano que vem Pneu 2 Eu vou encerrar aqui o programa Fique por Dentro Antes de tudo Obrigadão De você ter me Dado o prazer De te rever novamente Depois de algum tempo Ter cedido a entrevista Para o programa Fique por Dentro Se você quiser saber um pouquinho mais Do trabalho do Erico Reeder Acesse o site do Erico É ericoheder.com.br Está passando aí No seu visor Nesse momento Está cheio de informação bacana Os workshops Ele vai estar informando Também por lá E é isso aí Espero que você tenha gostado Dessa matéria O programa Fique por Dentro Fica por aqui E até a próxima Valeu E até a próxima E até a próxima